Vamos lá gente, vamos a palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 31, glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 31, glória a Jesus. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo primeiro a seguir. Glória a Deus, glória a Jesus. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo primeiro a seguir. Tá bom, tá ótimo. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo primeiro a seguir. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Amém. Tomem assento, por gentileza. Glória a Jesus. Amados, texto muito conhecido, dentro da história sagrada do povo de Israel. Israel é a nação que Deus escolheu, para através deles, anunciar suas leis, seu culto, sua adoração. Deus escolhe Israel na pessoa do patriarca Abraão, dizendo a ele, Sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus retira Abraão de todo o ambiente de idolatria, de todo o ambiente de confusão religiosa, para, através dele, levantar uma nação, que ao invés de politeísta, fosse monoteísta, e servisse única e exclusivamente ao Deus do céu, ao Todo-Poderoso Deus. E assim, Abraão sai de Ur dos Caldeus, com uma promessa, Eu te darei descendência, o Senhor disse a ele. Temos a informação bíblica, de que a mulher de Abraão era estéreo. Em esterilidade, ainda hoje, não tem reversão médica, mas Deus, desde a antiguidade, faz da estéreo mãe de filhos, Porque Deus é o Deus do impossível, aquilo que o homem não pode, Deus pode. Aquilo que o homem não tem, Deus tem. Aquilo que o homem não faz, Deus faz. Assim, o Senhor vai usar a vida de Abraão, e através dele, gera Isaac. Através de Isaac, gera Jacó, e através do patriarca Jacó, vão nascer doze meninos, que formam as doze tribos de Israel. No tempo de Deus, o Senhor visita José em sonhos, e os sonhos de José vão acontecer no Egito. Ninguém, ninguém traçaria uma estratégia desta maneira. Ninguém pensaria nesta história desse jeito. Mas Paulo, quando escreve aos filipenses, ou aos efésios, melhor dizendo, no capítulo 3, versículo 20, ele diz, Ora, aquele que é poderoso, para fazer tudo, muito mais abundantemente além, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Eu tenho para mim, que José nunca orou para ser governador. Isto é fruto do Deus, que faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio que Moisés nunca orou para o mar se abrir, como Deus fez. Para cair maná do céu, para sair água da rocha, para ter coluna de fogo. Isto é obra do Deus, que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Há planos e pensamentos, que são exclusividade de Deus. Ao profeta Isaías, Deus disse, Deus sempre terá uma estratégia, uma saída, porque Deus não está limitado ao humano. Deus age na terra, mas Ele manda no céu. Deus age onde quer, Ele é Deus. Aleluia, amada igreja. E este José se torna governador do Egito. Traz toda a sua família, que é colocada na terra de Gózen. E estando na terra de Gózen, Deus permite a eles prosperarem. De 70 pessoas para 600 mil famílias. Sendo eles, 600 mil famílias. Faraó começa a oprimi-los e lança a lei sobre eles. Como uma lei absurda, que toda criança do sexo masculino, que nascesse aos hebreus, deveria ser morta. E a lei de faraó deveria ser cumprida. Mas na casa de Anham e Joquebede, nasce um menino, que a lei de faraó não mata. Deus o dá graça de ser chamado de Moisés. Moisés cresce, 40 anos. E a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. O Egito, na época, é uma potência em engenharia, arquitetura e medicina. Entende-se então que Moisés tem formação de engenharia. Tem formação de arquitetura. E tem formação de medicina. Deus usa este Moisés para ser o libertador de Israel. E com a mão de Deus forte. E com o braço de Deus estendido. Israel é arrancado do Egito. E vai ter uma trajetória extraordinária. Logo que eles saem do Egito. Estão de fronte do Mar Vermelho. Humanamente situação insolúvel. Mas Deus resolve o que ninguém resolve. Deus diz para Moisés. Toca nas águas. E depois de um soprar de Deus. A noite toda. No outro dia tem um caminho no meio do mar. O caminho que Deus abre. Ninguém poderia abrir. Mas Deus abre. A Bíblia diz e o profeta declarou. Que Deus faz caminho na tormenta. E na tempestade. Vereda para os seus pés. Deus vai abrir um caminho para a gente passar. Eu quero ser profeta esta noite e declarar. Deus vai abrir caminho para a gente passar. E se você crer. Levante a sua mão e dê um brado de glória ao Senhor esta noite. Amados. Amados assim. Quando saem do outro lado do mar. Miriam jubilosa. E adorando sai salmodeando e dizendo. Deus matou no mar. O cavalo e o seu cavaleiro. E ladeada por mulheres de Deus. Ela sai gritando. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Começa para Israel. A jornada no deserto. O deserto ainda hoje. É um dos biomas mais difíceis de se sobreviver. Na face da terra. Não nasce nada lá. Não tem água para suprir a sede. Não tem comida para tirar a fome. E Deus leva seu povo para um ambiente. Que quem olha pensa. Deus levou para morrer. Não. Deus levou para ter o maior testemunho da história. Entenda. Há momentos em que Deus faz conosco. Como fez com os discípulos. O que eu estou fazendo agora. Vocês não podem entender. Mas quando eu terminar de fazer. Vocês entenderão. Há fases da vida do crente. Que Deus não dá manual. Deus não dá apostila. Deus te coloca e diz. Marcha. Ei. Deus não disse para Israel. Senta que eu vou explicar o que eu estou fazendo. Deus disse marcha. Deus não disse para Israel. Calma aí que eu vou dar as razões aritméticas. Meteorológicas. Teológicas. Não. Deus disse. Diga ao povo que marcha. O povo vai marchando e eu vou trabalhando. O povo vai marchando e eu vou fazendo. Esta noite. A ordem de Deus para nós é igual. Marcha que Ele trabalha. Marcha que Ele opera. Marcha que Ele age. Marcha que Ele faz. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Igreja Santa. Amada. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Betim é uma igreja abençoada, especial, avivada. Eu gosto de pregar aqui demais. Ei. Amado povo de Deus. Israel agora tem diante de si o deserto. Mas o Deus que Abraão no monte Moriá disse. O seu nome. Jeová Jiré. Deus da providência. E Deus da provisão. Quando este Deus encontra-se com Moisés. Ele dá a sua identidade declarando. Diga que o eu sou te enviou. Deus estava dizendo a Moisés. Eu sou o que sou. Para o doente eu sou cura. Para o necessitado eu sou providência. Para o fraco eu sou força. Para o caído eu sou quem levanta. Para o angustiado eu sou consolo. Panai gosebi kantiorovakandarabakai. Eu tenho uma boa notícia. O eu sou continua no meio da igreja. Bendito seja o seu nome para sempre. Amado povo de Deus. Igreja do Cristo vivo. Moisés. Sai com este povo. E nada lhes falta no deserto. Não lhes falta o alimento. Porque Deus manda o maná. E maná não brota da terra. Maná vem do céu. Aí eu repito que já aprendi e vivo. Quando a terra não der conta de te sustentar. O céu te sustentará. Deus faz água manar da rocha. Não tem. Aleluia. Condição de pensar em algo pequeno. São 600 mil famílias. Bebendo água daquela rocha. Não uma vez. O evento da rocha. Não foi um dia. O evento da rocha foram 40 anos. E a Bíblia diz. E eu não dou conta de explicar. Mas a Bíblia diz que aquela rocha seguia o povo. Que coisa grande é essa? Sabe o que Deus está dizendo? Quando tu estiver caminhando no deserto. A minha providência vai te seguindo. Vai te acompanhando. O glória é o nome do Senhor. Amada igreja. Povo santo. Este povo de Israel. Vai chegar às fraldas do monte Sinai. E no monte Sinai. Deus vai fazer um conserto com eles. Moisés sobe o monte. E passa 40 dias. E 40 noites. Emergido na presença de Deus. Deus pega o seu dedo. E escreve na rocha. Vamos pensar isso aqui. O dedo de Deus escreve em rocha. Deus não precisa de caneta nem de papel. Ele escreve com o dedo na rocha. Aleluia. Deus escreve em pedras lavradas. Fala com Moisés. E a Bíblia diz que o monte fumegava. E até hoje os peregrinos de Jerusalém. Que chegam ao Sinai. Vem que a areia do Sinai. É como se houvesse sido queimada. Que houvesse tido um incêndio. É Deus fumegando o monte. Quando Moisés estava lá. Amada igreja. Povo santo. Diz a sagrada escritura. Que quando Moisés desce. O povo estava em polvorosa. Haviam feito um bezerro de ouro. Idolatria maligna. Idolatria maligna. Distorcida da vontade do Senhor. Capitaneada por Arão. E alguns artesãos. Mas enquanto Moisés está no cume do monte. Deus vai dar a ele. Uma ordem inédita. Porque até então. Desde a criação. E a consciência de adoração. Quem adora ao Deus verdadeiro. Não construía uma casa para ele. Levantava um altar para adorá-lo. Abraão adorou através de altares. Isaac. Jacó. Adoraram através de altares. Noé. Adorava através de altares. Toda tradição de culto. Está cercada. No levantar altares para adorar. Mas enquanto Moisés está no monte Sinai. Deus diz a ele. Você vai construir uma casa para mim. Êxodo capítulo 25. Você conhece melhor do que eu. Deus diz para Moisés. Faça tudo. Conforme o modelo. Que te foi mostrado no monte. Peraí. Modelo fala de padrão do que já existe. Mas o tabernáculo nem existe. Nem nunca existiu. Não há referência dele na terra. É o escritor aos hebreus. Que vai dirimir esta nossa questão. Quando ele diz. Que o tabernáculo que foi mostrado para Moisés. Não era na terra. Era no céu. Ou seja. Aquilo que a terra ainda não tem. O céu já tem. Eu amo dizer isto. Aquilo que na terra não existe. O céu já tem. O céu já tem. Eu vou pedir a gentileza para você. Pegue na mão de alguém. E diga para esta pessoa. Se na terra não tem. O céu já tem. O céu já tem. O céu já tem. O céu já tem. Deus prometeu filho para Abraão. A terra não tinha. Mas o céu já tinha. Deus promete para nós. Coisas que a terra ainda não tem. Mas o que Deus falou. Se a terra não tiver. O céu é o modelo para se crer. Moisés. O glória é o nome de Jesus. A Bíblia diz então. Que Deus vem. Ao seu servo Moisés. Dar a ordem. No capítulo 31 ele fala. E no capítulo de número 33. Ele vai confirmar. A ordem dada. Deus diz a Moisés. Eis que tenho chamado por nome. Abesalel. Filho de Uri. Filho de Ur. Da tribo de Judá. É a este Bezalel. Que Deus dá o encargo. De ser o líder. Do levantar. E do estruturar o tabernáculo. Agora eu vou lhes dizer algo. Que me chama a atenção. Se fosse pela veia humana. Moisés. Jamais. Escolheria Bezalel. Por que pastor? Porque este Ur. Que aparece na descendência. É o avô de Bezalel. E foi ele. Que ajudou Arão. A fundir o bezerro de ouro. É o avô de Bezalel. Que ajuda a fundir o bezerro de ouro. Para o povo se desviar de Deus. Agora vem Deus dizendo. Eu escolhi o neto. Para fazer a minha casa. Olhando pela ótica humana. Alguém diria. Como é? Que o neto de um fabricador de ídolo. Vai fazer a casa de Deus. Mas é aí que eu vejo a grandeza de Deus. Deus está dizendo o seguinte. O avô fez idolatria. Para atrair a minha ira. Mas o neto. Vai levantar tabernáculo. Para atrair a minha presença. Oh aleluia. Quantos de nós não somos os melhores para sermos escolhidos. Éramos idólatras. Alguns feiticeiros. Outros espíritas. Outros contrários a fé. Mas a Bíblia diz que Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. E quando Deus te escolheu. Ele está dizendo o seguinte. Pode ser que na tua descendência. Ou na tua ascendência. Para ser melhor e mais preciso. Tem alguém que trouxe maldição. Tem alguém que trouxe dissabor. Tem alguém que trouxe idolatria. Tem alguém que trouxe pecado. Mas em você. Eu mudo a história. Em você. Leve a mão ao ombro de alguém. Estou sentindo graça. Para pregar. Coloque a mão no ombro de alguém. E diga. A história muda contigo. A história muda contigo. A história muda contigo. Alguém pode olhar e dizer. Não será. Deus está dizendo. Eu escolhi. Vai ser. Alguém pode dizer. Não pode. Deus diz. Eu disse. Vai poder. Olê. Macanda. Araba. Xuricanda. Eu vou liberar uma palavra de Deus aqui. Se Deus declarou o teu nome. Não interessa quem é contra. Vamos dizer como disse Paulo. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? É Manachora. Macanda. Quem sabe. Alguém está se levantando. Para apontar o teu passado. Mas Deus se levantou. Para apontar o teu futuro. Alguém. Alama. Chora. Baia. Está apontando os teus pecados. Mas nesta noite parece que eu vejo. O anjo do Senhor. Apontando para a cruz. E dizendo. Mas aquele sangue purifica. Mas aquele sangue perdoa. Mas aquele sangue justifica. Aleluia. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus. Quem pode dizer aleluia. O povo das línguas estranhas já chegou em Betim. Eu estou ouvindo. O povo que fala mistério já chegou em Betim. Eu estou ouvindo. Eu vou parar por 30 segundos. Só para a gente adorar. Só para a gente adorar. Só para a gente adorar. Então neste momento. Meu Deus do céu. Que coisa boa. Abra teus lábios. E comece a adorar aquele que te escolheu. Aquele que te chamou. Aquele que te separou. Aquele que fez de ti o que você é hoje. Dê glória para quem merece glória. Dê honra para quem merece honra. Dê louvor para quem merece louvor. Se der para falar em português fale. Mas se não der fale em língua estranha. Só não fique de boca fechada. Abra teus lábios. Adore o grande. Adore o grande. Adore o grande. Meu Deus. Meu Deus Oh, aleluia Santo, santo, santo Santo é o Senhor dos exércitos Aleluia, aleluia, aleluia Amada igreja, povo de Deus Este Bezalel O seu nome é de grande significância É de grande importância O nome Bezalel Somente traduzido significa A sombra de Deus Então, para os mais estudados do que eu O nome Bezalel Só traduzido significa A sombra de Deus Mas aplicada ao contexto da sua vida O nome se traduz por Aquele que vive na sombra de Deus A tradução literal é só A sombra de Deus Mas a aplicação do nome Ao contexto da vida do personagem Nos faz entender que Bezalel É aquele que vive na sombra de Deus Aí, pastor Ricardo Não dá para não lembrar Do Salmo 91 que diz Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Eu não estou na sombra do homem Eu não estou na sombra do anjo Eu não estou muito menos Na sombra de demônio Eu estou na sombra de Deus Na sombra de Deus Na sombra de Deus Oh glória Interessante Interessante O texto diz Eis que tenho chamado por nome Bezalel Mas não é interessante Imagina alguém olhando e dizendo Deus Mas Moisés é engenheiro formado Moisés é arquiteto Por que não Moisés? Porque na obra de Deus Não vale o teu diploma Vale a unção Se fosse por diploma Seria Moisés Por diploma Não teria ninguém mais capacitado Que Moisés A Bíblia diz que ele foi instruído Em toda a ciência do Egito Era um perito Mas Deus diz Não Moisés Guarda seu diplominha Filho Guarda sua credencial Eu estou chamando um menino Do meio do povo Oh Deus Qual é a credencial dele? É que ele vive na minha sombra Jeová Não estou entendendo não O senhor está falando De uma obra de engenharia De arquitetura E está chamando um menino Moisés Eu enchi do meu espírito Moisés Olha o texto Nós estamos em um culto de Bíblia E é bom demais Eu enchi do Espírito de Deus E de sabedoria E de entendimento E de ciência Em todo o artifício Não são complementares O texto na sua originalidade Está dizendo o seguinte Porque ele é cheio do Espírito Ele tem sabedoria Porque ele é cheio do Espírito Ele tem entendimento Porque ele é cheio do Espírito Ele é cheio de ciência Então entenda Isso aqui é extremamente bíblico O poder de Deus pelo Espírito Santo Mais do que agitador É capacitador Não estou dizendo que não agita não Crente cheio do Espírito Santo A gente pula mesmo A gente grita A gente levanta a mão A gente chora A gente fala a língua A gente dá lugar Precisa dar um pique na igreja A gente dá um pique na igreja A gente pode pular Tem hora que a gente cheia do Espírito Santo Pranta o joelho no chão As lágrimas caem A gente passa o rosto no pó Tudo isso é tremendo Só tem uma coisa Há uma função que vai além disso É ser capacitado Eu sou cheio do Espírito Santo O que você faz? Dou lugar no mistério Muito bom Faz parte Mas o que que te capacitou? Pastor O senhor está fora da exegese Ué, então o que que a gente faz Quando Jesus diz assim Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me-eis Ou seja, o ser-me-eis está dizendo capacitação Sem o Espírito você não é testemunha Então é capacitação Quando Deus encheu sanção Capacitação Força Sanção só era forte Não é porque era um extremo Alterefilista É porque era cheio do Espírito Santo Então o Espírito Santo Além de revolucionar a sua vida Ele te capacita Ele te capacita Ele te dá um são Ele te dá conhecimento Ele te dá habilidade Vamos à frente Olha pra cá A Bíblia diz Para inventar invenções Ou seja Criar o que não tem base Porque Moisés viu Bezalel não Então ele vai do que Moisés falou Moisés diz pra ele Olha, Deus me mostrou assim E ele vai pegar a partir do que Moisés viu Revelou E trabalhar Agora vamos lá Olha que coisa boa isso aqui Pra gente da glória E trabalhar em todo Artifício de Ouro Prata Cobre Pedra E madeira A casa de quem? De Deus Então por que não faz só de ouro? Não Lá tem Ouro Prata Cobre Pedra E madeira E tem lugar Todos os materiais Na casa Tem lugar que não adianta Colocar ouro Tem que ser pedra E quem trabalha com igreja Precisa aprender Deus não deu um tipo só de material Tem vários tipos E cada material serve Tem camarada que é pedra Aí você coloca ele onde precisa de pedra Tem camarada que é madeira Você coloca ele onde precisa de madeira E o manejo do material é diferente Por exemplo Ouro quanto mais fogo melhor Não é? Isso é verdade Agora Você não vai botar fogo na madeira Você não vai botar fogo na madeira Porque ouro Quanto mais você bota fogo Melhor ele fica Mais valorizado Não perde essência Não perde peso Se você botar fogo na madeira Ela se acaba Cobre Prata Você refina Prata no fogo Pedra Pode botar fogo Quando você quiser Não vai mudar nada Então Prata Você refina Modela Dá um jeito Pancada Ou não Pedra Você não modela no fogo Você modela na pancada Pega uma lapidadeira Um instrumento de bater E vai Pum E vai lascando A prata Você derrete ela E ela já vai pro formato Pedra não pega formato derretida Pega pedra Pega formato na pancada Mas você não despreza a pedra Tem coisa Não tem aqueles Quente que é pedra Pancada Não adianta Bater na prata Não vai resolver nada Só vai amassar Mas na pedra Quanto mais você bater Mais você ajeita ela E a gente não gosta E madeira Madeira Você trabalha nela Forjando Na pressão Então O ouro Não suporta a pressão Que uma madeira Suporta Às vezes eu olho Para o irmão E digo É não é Não fogo Mas aguenta uma pressão Porque se você botar Aquela pressão no ouro Ele esparrama tudo Mas a madeira aguenta Então entenda Igreja não foi feita Para ser de um material só Vou traduzir para nós Não tem que ter um tipo Só de pessoa na igreja Agora O que a gente tem que entender É que todos os tipos Têm a sua utilidade na igreja Tem aquele irmão maravilhoso Que você pensa Que a vida dele É tremenda Porque toda hora Que você olha para ele Ele está sorrindo E tem aquele outro Que parece que ele nasceu Num balde de limão Porque só a cara fechada Tem aquela irmã Que para ela falar Você tem que tentar Um amplificador auricular Para ouvir E falar tão baixinho Tão mansinho Tem aquela outra Que você fica até de longe Ei, pai de senhor Tem aquele tipo de gente Que não dá trabalho nenhum Onde você coloca Produz Onde você coloca Faz Você não precisa nem Dar muita ordem Ele já é pro ativo Tem outro que parece carriola Você tem que ficar pegando Aqui, filho Vamos, nego Vamos E a gente tem que aprender isso Deus, meu irmão Quem está dando A estratégia é Deus Deus poderia dizer Faz a minha casa toda de ouro Não, Deus disse Põe pedra também Põe madeira também Tá bom, Deus A parte de madeira Ok, a parte de pedra Ok, vamos fazer a parte De metal só de ouro Não, põe prata Põe cobre E interessante E interessante que o altar Não era de ouro Era de cobre Onde se oferecia Para Deus Era de cobre Tem muito ouro Tem Tem muita prata Tem Tem muito cobre Tem Tem muita pedra Tem Algumas até no sapato Tem muita madeira Tem Ué, tem crente que tem que ser pedra no nosso sapato Eles põem a gente para orar, para jejuar Tem crente na igreja que é pedra no nosso sapato Ele liga para você duas horas da manhã perguntando O senhor estava dormindo? Não, estava aqui esperando o irmão ligar Não é? Não tem aquele tipo de crente que quando você vê o número dele O nome dele já aparece assim Problema Não tem? Tem Claro que tem Mas ele nos ajuda Agora tem uma coisa que é fantástica Deus mandou colocar o material Ele vai dar graça para a gente trabalhar com ele Você não vê Bezalel reclamando da pedra, nem da madeira Nem do ouro, nem da prata E permita-me dizer O ouro é um material de pouca resistência O ouro não aguenta pancada E o bom dessa geração do século XXI Que é tudo de ouro A nossa geração mais antiga, a gente era de prata Lembra quanta pancada? A gente vinha para o culto Meu irmão, os pastores vinham Tinha dia que o pastor vinha com aquelas britadeiras elétricas E a gente aguentava Isso aí é do culto modeladinho Dá uma pancadinha no ouro para você ver Ele sai torto do culto Oi Jesus, não aguenta O ouro não aguenta pancada Tem uma geração de ouro por aí Não aguenta mais doutrina Não aguenta mais costume Não aguenta mais nada Não aguenta mais o modelar de Deus O forjar de Deus Não aguenta E está difícil liderar essa geração Reclamo de tudo Eles têm dó do Batman, mas não têm dó do pastor Tadinho do Batman O super homem matou ele O super homem matou... E o pastor? Não, pastor Deixa Deus queimar É uma geração que vive de rede social De curtida De compartilhamento De foto A irmã disse lá embaixo O celular não esquece não Deixa eu ouvir irmã Está vendo? Estou bom de ouvir O pastor sabe ouvir Não esquece o celular nunca Esquece a Bíblia Mas o celular não Uma geração que não tem mais tempo Para meditar na palavra Eles só comem o que sai do púlpito Não que seja ruim Mas eu preciso ter o meu alimento também Porque lê Bíblia Não pode falar Hã? Uma obreirada que quer que mude tudo Não, bem que a gente podia parar de usar gravata Bem que a gente podia parar de usar terno Bem que podia parar de usar sapato Vai para o Éden, infeliz Anda pelado lá Hã? Tem que trabalhar com ouro Aí o que é que Deus faz com ouro? Não aguenta pancada? Manda fogo Só tem um problema A pedra Você bate Ela se mantém O ouro Quanto mais fogo Mais ele derrete E Deus está dizendo Para alguns da nossa geração Eu vou te derreter Mas não vou te perder Agora só tem uma coisa Que desceu na minha mente Agora eu não estava nem pensado Não estava nem no escopo da mensagem Deus está dizendo o seguinte Depois que o ouro está derretido O Ourives faz dele o que quiser Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu vou botar você tanta prova Tanta luta Tanto fogo E quando você estiver todo derretido Você para com essas manias Você para com essas graças E eu dou forma a você do jeito que eu quiser Agora eu vou Eu queria falar muito mais Mas eu vou terminar hoje Falando de três coisas Que Bezaliel foi usado para fazer São tremendas E aí Vem comigo Eu acho isso aqui fantástico Lógico Eles fizeram muito mais Eu vou falar só de três Primeiro Vestes sacerdotais E aí eu aprendi uma coisa tremenda Não se entra no templo Sem veste sacerdotal Agora a veste sacerdotal Tem três elementos que são fantásticos Primeiro No ombro Está o nome de todas as tribos O sacerdote não põe o nome de uma tribo Ele tem que carregar o nome das doze Ah eu sou só de Dan Ah eu sou só de Azer Ah eu sou só de Zebulon Ah eu sou só de Naftali Você é das doze E a gente tem que aprender A carregar o povo todo Não eu sou só dos músicos Não agora eu sou só dos obreiros Eu sou só das irmãs Minha irmã Você é do povo As tribos iam nos ombros Gravada No peito Urinto Min É onde se consultava Urinto Min fala de intimidade Veste sacerdotal Fala de quem tem intimidade com Deus E como isso é tremendo Como isso é poderoso Ei eu quero te fazer lembrar Que entre você e Deus Não tem mais barreira Não tem mais véu Está aberto um novo e vivo caminho Nós temos o urinto Min no peito Nós temos comunhão Intimidade Acesso Nós entramos diante de Deus A hora que desejamos Terceiro A veste é de linho fino E linho fino fala de justiça E aqui a gente tem que tomar posse Eu não entro diante de Deus Porque sou melhor do que ninguém Eu entro diante de Deus Porque fui justificado por Jesus Cristo Então preste atenção No ombro o nome das doze tribos Carrega o povo Acredita que você é do povo No peito Intimidade com Deus E o pano Justiça de Deus Então você é do povo Tem intimidade com Deus do povo E está justificado na presença do céu Bendito seja o nome do Senhor Segundo Isso me chamou a atenção Bezalel vai fazer o candelabro Porque casa de Deus não anda em crevas Casa de Deus tem que ser iluminada Trevas não combina com casa de Deus E nós estamos enfrentando uma treva gigante Que é a treva da vida emocional dos crentes E entenda Crentes entrando em depressão como nunca Crentes com crise de ansiedade Crentes que não conseguem mais concatenar os pensamentos com tranquilidade Com serenidade E Deus está dizendo para você Eu te trouxe para andar na luz E a luz Elimina as trevas O salmista certo dia faz uma oração Dizendo Ninguém cuidou da minha alma E Deus está dizendo para você essa noite Eu cuido da sua alma Deus não quer você Só fisicamente saudável Nem só espiritualmente saudável Deus quer você emocionalmente saudável Eu não estou dizendo que são doenças inexistentes Eu estou dizendo que tem cura em Deus Hoje nós temos, por exemplo O autismo Que antigamente a gente chamava de mongoloide Hoje a gente chama de autista e trata E eles estão tendo melhor qualidade de vida Por quê? Luz Conhecimento Entendimento Alguém parou para entender Não, chama de mongoloide Mas peraí, vamos ver isso aqui de perto Vamos iluminar isso aqui Ah, tem repetição de comportamento Não suporta muito ruído Ok Não gosta disso É seletivo na comida Ok Mas consegue aprender Deus quer lançar luz para a gente Eu não estou dizendo que o poder espiritual não é suficiente É Mas a gente não tem problema nenhum Quando tem pressão alta Problema do coração Procurar um cardiologista A gente não tem problema nenhum Quando tem problema nos ossos Procurar um ortopedista A gente não tem problema nenhum Quando tem um problema físico Procurar um especialista da área Só que quando chega na hora da alma, da mente A gente trava É O que é que eu vou falar? Fala o que está sentindo Nós pastores Carregamos essa demanda A gente ouve o povo Graças a Deus Deus nos deu ferramentas Mas tem hora que tem que entrar com medicação Eu estou tratando um caso em Mojiminim A irmã tentou se suicidar Eu estou tratando espiritualmente Mas ela precisou ir para uma clínica Precisou entrar com medicamento Estabilizou Está sendo cuidada Pastor, por que o senhor não expulsou o demônio? Porque não era demônio O demônio tinha saído A pressão da vida Filho nas drogas Destruição do lar O marido abandonou Foi pancada 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 E a gente ajudando Mas chegou uma hora Que na solidão dela Ela entrou em parafuso Me mandou uma mensagem Dizendo Eu não tenho mais perdão Eu disse Não Você tem perdão E tem tratamento também Agora estamos internando o clínio O filho dela em uma clínica Exatamente agora Internamos ela em uma clínica Para ser cuidada O filho vai ser liberto das drogas Ela vai sair dessa depressão miserável Esse negócio de suicídio Vai sair da mente dela E daqui a pouco Vai estar ela e o filho Na casa de Deus de novo Restaurados Abençoados Sustentados Mas a gente não cuida da alma Da mente A gente não lança luz A gente esconde Os nossos sentimentos Porque a gente não pode parecer fraco Não pode parecer que tem dúvida Meu irmão João Batista estava no cárcere Chamou os discípulos E disse assim Pergunta para Jesus Se Jesus É Jesus mesmo Ou se eu espero o outro Foi ele que batizou Deus não tem medo Das nossas dúvidas Deus tem medo Da nossa incredulidade Incredulidade Porque a nossa dúvida Ele sana Incredulidade Não tem conserto Só a fé Cuida da sua alma Está com problema no casamento? Busca ajuda Seja inteligente Ah, o casamento não está mais o mesmo Vamos fazer uma campanha de oração Vamos aquecer nosso casamento Vamos fazer uma fogueira de Moisés aqui Não vai funcionar Tem hora que precisa de um departamento de família Para fazer uma terapia Para um olhar para o outro Aí a gente vai escondendo Mascarando Na hora que vem Não dá mais para fazer nada Estão os dois Pior do que gato e rato dentro de casa Os filhos acabam saindo com problema Mas se a gente iluminar Aprender Crescer Tratar a alma A gente vai viver melhor Nunca teve tanto suicídio No meio da igreja Como agora E o que é suicídio? Problema da alma Problema do pensamento É, mas Elias 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 Não, Elias não tinha psicólogo Na época dele, filho Elias não tinha ninguém ali no momento Para pastoreá-lo Elias não estava numa igreja organizada Ah, mas eu quero ser como Elias Vou mandar o urubu Posar na sua casa amanhã Com a sua cesta básica Vamos ser inteligentes, gente Deus disse Na minha casa tem que ter luz O justo anda na luz Esclarecimento Entendimento Acende o candelabro, meu irmão Abra a sua mente Está aí todo trancado Todo reprimido Sendo que se você procurar ajuda Você vai melhorar Procura seu pastor Procura a esposa do seu pastor Acende a luz Vai buscar informação A gente não trata No casamento Na vida Das nossas intimidades A gente vai fazendo do jeito que dá Aí a gente pega caso Da pessoa perguntar para a gente Pastor Na intimidade do casal Pode tirar roupa? Eu digo, pode o quê? Tirar roupa, pastor Eu fico preocupado Como é que faz com roupa? Não, pastor Lá a gente faz um buraquinho A gente faz buraquinho? E a gente não trata Desses temas E a gente vai adoecendo Quando era namorado Beijava mais do que tudo Hoje Hoje está aparecendo A agência dos Correios Só a selinha Só a selinha Só a selinha Só a selinha A gente não trata a mente A gente não abre Ninguém está falando Para você ser liberal Perder padrão de santidade O que Deus está dizendo É para a gente ser Inteligente Sará os pensamentos Já viu que tem gente Que só age por impressionismo Aí eu sinto que é assim Mas não conversa Não chega no pastor Pastor Me ajuda Eu estou pensando isso Pensando aquilo Lança luz no meu pensamento Me ajuda Não, fica guardando impressão É, esse pastor É verdade São Paulo Falar de pastor Que está deputado Mas eu sinto Que não tem que ser deputado Meu irmão O seu sentimento Não altera a realidade Da vida Filho Ilumina a sua mente A gente está se perdendo Dentro da gente mesmo Nós, obreiros Temos que ter Graça Para ser cuidado Também Ter com quem conversar A gente tem que ter amigo Gente Ah, não confio em ninguém Não confio em anjo Nem em diabo Nem em arcano Não confio em ninguém Aí você parece uma caixa travada E daqui a pouco Você não vai aguentar Alguém está dizendo Não tem nada a ver Isso que ele está pregando Meu irmão Eu tenho clinicado Eu tenho clinicado Eu tenho atendido no gabinete Eu sei do que eu estou falando Pessoa de 20 anos Com coisa guardada 30 anos Com coisa guardada E uma orientação bíblica Inteligente E espiritual Mudou a vida da pessoa Eu atendi uma menina Pensando em se suicidar Antes dela se suicidar A gente cooptou ela Trouxemos ela Aconselhamos Oramos Cuidamos Tratando a alma Falamos com ela Hoje a menina é crente Está louvando Está adorando Não pensa mais em suicídio Foi tratada Foi tratada Coisas básicas Obreiro que até no século XXI Enterra pão da ceia Pão da ceia Tem que enterrar Meu Deus do céu Vamos enterrar o pão E tem ainda Obreiro que enterra Pão da ceia Jesus já saiu da cova Meu irmão Jesus já ressuscitou Não precisa enterrar ele de novo não Se esse é o seu pensamento Ele está equivocado Até teologicamente Porque o corpo de Cristo Não é para mais ser enterrado Ele ressuscitou Ele saiu da cova Terceiro e último E eu termino É Bezalel faz a arca da aliança Ora machando Aramacanda Eu amo isso gente É um instrumento Onde a presença de Deus Literalmente vai se manifestar Dentro do santo do santo Do lado de dentro do véu Sobre o propiciatório Aí Deus dá orientação Deus Eu fiz o candelabro Que é só para iluminar Todo de ouro E a arca Faça de madeira Ora machando Ora manai Dê uma olhada Para quem está do teu lado Diga assim A estrutura da arca É de madeira Ora maicando Ora maicando Ora maicando Pastor É madeira de cedro Não é madeira de cetim Madeira de cetim É uma madeira fajo Madeira de cetim Não é uma das madeiras mais fortes Não é nem cedro Mas lá está ela É madeira de cetim Ela tem as suas voltas Os seus nó Os seus contornos As suas dificuldades É madeira Deus está dizendo A arca onde eu vou manifestar A minha presença A estrutura dela Vai lembrar o homem De madeira de cetim Tem seus nós Tem suas fragilidades Deus eu deixo ela só de madeira Não Bezaliel A madeira representa a humanidade Agora você vai revestir ela de ouro Ouro representa a divindade É um símbolo do que eu e você somos Nós somos a arca de madeira Mas está revestida de ouro Deus reveste só por fora Não Bezaliel Reveste por fora E reveste por dentro Reveste por fora E reveste por dentro Reveste por fora E reveste por dentro Eu termino em dois minutos Declarando em Betim esta noite Nós não somos uma caixa de madeira Não Nós somos a arca da aliança Tem revestimento de Deus por dentro Tem revestimento de Deus por fora E ainda que o diabo não aceite A presença de Deus desce sobre nós A glória de Deus desce sobre nós A glória de Deus desce sobre nós Coloque a mão no ombro de alguém Pela última vez eu peço E eu termino esta noite Diga para esta pessoa A arca de Deus é você Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui agora? Eu vou visitar a arca esta noite Eu vou visitar a arca esta noite Não, eu não estou brincando com as tuas emoções Vocês já me conhecem há anos Deixa o negrão terminar de pregar esta noite Mas eu profetizo sobre a igreja de Betim Nessa concentração de segunda-feira Nós não somos caixa de madeira vazia Nós somos a arca da aliança E a presença do nosso Deus está conosco Levante sua mão por 30 segundos E receba a presença desse Deus A glória desse Deus A unção desse Deus O poder desse Deus Hoje você sai daqui Vestido com veste sacerdotal Hoje você sai daqui Iluminado pelo Pelo candelabro divino Hoje você sai daqui Revestido da presença de Deus Por dentro e por fora Por dentro e por fora Ninguém te impede de sentir a presença Ninguém te impede de receber a presença Ninguém te impede de ser cheio da presença Satanás tem um plano com esta nação Calar a voz da igreja Mas nesta noite aqui em Betim A palavra de ordem é esta A minha casa será levantada Preservada Sustentada Característica do tabernáculo Onde o povo de Deus está O tabernáculo está Sabe o que Deus está dizendo? Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Deus não nos deixará Deus não nos aborre Eu estou ouvindo glória a Deus Eu estou ouvindo aleluia Ora macandala Ora macandala Ecoma macandala Deixa a presença de Deus te envolver Deixa a presença de Deus te envolver Deixa a presença de Deus te envolver Chamei por nome a Bezalel Filho de Uri Filho de Ur Do meu Espírito o enchi Aleluia Seja cheio do Espírito Santo esta noite Esta noite de segunda-feira Não é noite dos vazios É noite daqueles que querem ser cheios 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 Só quem quer ser cheio Abra a boca e adore ao Cordeiro Abra a boca e adore ao que vive Abra a boca e adore ao que reina Abra a boca e adore ao que é Que era Que há de vir Seja cheia do Espírito Santo Igreja de Betim Hoje você sai daqui Renovado 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 Os enganos das trevas não vão te parar Os enganos das trevas não vão te deter Aqui tem luz Satanás Aqui tem entendimento Satanás Aqui tem ciência Satanás Aqui tem graça Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Não haja silêncio em vós Você que está na galeria adore Você que está na galeria adore Os obreiros aqui no altar já estão adorando Já tem gente de pé no meio da igreja A glória de Deus desceu na arca A glória de Deus desceu sobre a arca Adore Adore Levante as suas mãos Se você puder ficar de pé Com autorização do pastor Nemias E em um minuto eu entrego Em um minuto Em um minuto Em um minuto Se você puder ficar de pé Oh escolhido de Deus Escolhida do Senhor Deus te chamou pelo nome Deus te conhece Deus sabe quem tu és por dentro e por fora Esta noite é noite de cura Esta noite é noite de restauração Esta noite é noite de renovação Esta noite é noite que Deus te pega pela mão e te diz Tu és meu servo Hoje eu te escolhi Não te deixarei Você já colocou as vestes brancas Já colocou as doze placas Você já tem a lâmpada acesa A arca de Deus já está revestida Com a divindade Pelo lado de dentro Pelo lado de fora Já tem a marca do sangue de Cristo Sangue de Cristo Sangue de Cristo Estás purificado Estás justificado Estás santificado E prepare-se Prepare-se Vai descer uma glória nesta casa para te tocar Vai descer uma glória nesta casa para te tocar Vai descer uma glória nesta casa para te tocar Jesus Olha lá Eu estou vendo alguém adorando Adore igreja Adore santos Adore amados Adore amados Adore amados Adore amados Adore amados Adore amados Aleluia! Aleluia!